Abertura aqui no lado direito, linda jogada, Samurai no corredor fez o chute! Gol do Corinthians! Guilhermão, o jovem pivô corintiano, que linda jogada do Samurai, fez o drible no corredor, o chute estava lá para conferir, Guilhermão! Ele faz o gol que vai dando a vitória ao Corinthians, linda jogada de Jackson Samurai, e Guilhermão completa para o gol por vários ângulos, um show de transmissão da LNF TV para você, é gol do Corinthians, é gol de Guilhermão, um Corinthians, zero foz! Gol do Guilhermão, está ali onde tem que estar, o pivô de referência, buscando a bola sempre no segundo pau, estava ali para empurrar. Troca passes a equipe paranaense, William Gago cruzou! Gol do Foz Cataratas! Neto! E um golaço da equipe de Foz do Iguaçu! Bola cruzada pelo William Gago, chegou batendo de canhota o Neto, essa não deu para o Careca! O Foz empata o jogo! Um para o Foz Cataratas, um para o Corinthians! Que bola pegou o Neto, que golaço do Foz! Tudo igual no placar! Que bola do William Gago, atravessou essa bola para o Neto pegar de primeira e trabalhou muito bem a bola o Foz do Iguaçu!